Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma perguntinha que eu recebi na caixinha do Instagram. Se você quer ver a sua pergunta respondida aqui nesse quadro, fique atento no meu Instagram, que tá aqui embaixo. E, se você tiver alguma pergunta, faça por lá sempre que eu abrir as caixinhas. Então, vamos lá. Filipenses 1, 18. Por que Paulo fala que não importa que o Evangelho seja pregado em fingimento? Vamos lá? Vamos ler o texto que diz? Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro, de fato, continuarei a alegrar. Nós temos que saber que o apóstolo Paulo, onde ele ia, ele encontrava com a diversidade. Principalmente, pessoas que ou não gostavam da sua maneira de falar, ou não gostavam até da sua própria maneira de viver o cristianismo, em meio à fraqueza, em meio a muitas dificuldades. E parece que na igreja em Filipos também. Havia um grupinho que não ia muito com a cara do apóstolo Paulo e pregava o Evangelho no sentido de fazer oposição ou levantar um certo tipo de rivalidade com o apóstolo Paulo. Eles queriam pregar o Evangelho e, na verdade, não era para ver as multidões salvas. Eles tinham, talvez, esse aspecto com eles, mas eles pregavam o Evangelho também para atingir Paulo, para mostrar que Paulo não era tão bom assim. Nós vemos esse drama com Paulo acontecer em várias partes do Novo Testamento e, principalmente, naquilo que ele mesmo expressa como sentimento nas suas cartas. O que nós estamos vendo aqui não é simplesmente a pregação em fingimento. Se importa ou não importa que o Evangelho seja pregado em fingimento. O importante para Paulo aqui é o seguinte, olha, eu não importo se as pessoas estão pregando para me atingir ou para mostrarem que são melhores do que eu. O importante para mim é que Cristo seja pregado e o Evangelho seja anunciado. Se Paulo está falando isso, talvez nós podemos imaginar que o teor da pregação desses adversários de Paulo não era um teor ruim, não era heresia, não era algo errado. Era a pregação do Evangelho, mas essa pregação era feita também com o motivo ou com a razão de, de alguma maneira, atingir o apóstolo Paulo e minar certa parte da sua autoridade apostólica ou sua posição diante dessa igreja tão querida que é a igreja de Filipos, que Paulo tinha em alta estima e tinha um carinho muito grande por ela. E isso acontece, pessoal. Nós, muitas vezes, podemos pregar o Evangelho, embora com as palavras corretas, embora anunciando a sã doutrina, mas com motivações que muitas vezes não são motivações corretas. Mas a palavra de Deus é tão poderosa em seus efeitos que Deus pode usar a mensagem do pregador a despeito, muitas vezes, do próprio pregador, porque a palavra de Deus é que tem poder. Então, o que é importante aqui é o que Deus pode fazer por intermédio da pregação da sua palavra e do seu Evangelho. Agora, se alguma pessoa pregou esse Evangelho com uma intenção não tão boa, isso Deus mesmo vai tratar e vai julgar com a vida do próprio pregador. Qual que é o ideal? O ideal é que quem prega, pregue com a melhor das intenções para glorificar a Cristo, para servir o próximo. Mas muitas vezes, quando os pregadores pregam com uma intenção não tão boa assim, Deus vai julgar essas intenções, mas também Deus vai honrar a sua palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa e ela nunca volta vazia. Vamos lá, vamos fazer aquilo que é ideal, nós fazermos convergir a mensagem do Evangelho com a boa intenção, com a mente e o coração transformado que Cristo quer que nós tenhamos. Se você quiser fazer outra pergunta, comente aqui embaixo, deixe as suas impressões. Você, o que você acha? Vamos conversando por aqui e nos vemos no próximo Pergunte. Tchau, tchau. Pergunte.